Olá! Hoje vamos apresentar 10 motivos para você cursar engenharia, sendo elas a engenharia civil, a engenharia mecânica e a engenharia de produção. Então vamos lá! Primeiro motivo. Muitos aspectos simples do cotidiano das pessoas foram projetados e desenvolvidos por um engenheiro. O segundo motivo. A engenharia possui tanta diversidade que qualquer que seja o seu interesse, com certeza existe um lugar para você trabalhar. Terceiro motivo. Trabalhar com engenharia significa que você pode ser o primeiro a desenvolver ou testar novas tecnologias, ou seja, os engenheiros estão contribuindo para um futuro inovador. Quarto motivo. Engenheiros figuram entre os profissionais com melhor remuneração. Se você busca uma carreira que te proporcione estabilidade financeira, a engenharia é uma excelente opção. Quinto motivo. A engenharia torna você um empreendedor, através das disciplinas ensinadas em sala de aula e por meio de experiências profissionais que você terá. Sexto motivo. A engenharia permite que você seja criativo. Diante de problemas fascinantes, você será capaz de usar os seus conhecimentos lógicos aprendidos em sala de aula e também as suas próprias soluções para conseguir desenvolver projetos completamente originais. Sétimo motivo. O engenheiro possui certo reconhecimento perante a sociedade, tornando-se uma das profissões mais valorizadas pelas instituições, familiares e pelos próprios profissionais. Oitavo motivo. Durante o curso, o engenheiro aprende sobre outras áreas, como administração, fundamentos da economia e empreendedorismo, saindo da faculdade pronto para encarar o mercado de trabalho. Nono motivo. Engenheiros têm autonomia para trabalhar em qualquer lugar, na cidade, no campo e em áreas remotas. Alguns optam por trabalhar em escritórios comerciais, salas de aula, fábricas e até em laboratórios de pesquisa. Décimo motivo. A profissão ajuda o aluno a desenvolver competências, entre elas o raciocínio rápido e lógico, que são as suas principais habilidades. E aí, já sabe qual carreira você vai seguir? Entre para o time das engenharias da faculdade de SESURG e tenha uma carreira de sucesso. Acesse sesurguimaral.com.br e conheça todas as formas de ingresso.